Olá coleguinha, meu nome é Silvana Garofalo e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de matemática. Hoje nós iremos falar de figuras geométricas polígonos e não polígonos. Então, vamos ver se a gente, se eu conseguir te acertar então, né? Achar onde você mora. Isso aqui é uma casa lá de Paraisópolis, Minas Gerais. Você mora nessa casa? Então, a janela dessa casa, ela é um polígono. Agora, dessa outra casa aqui já não é um polígono, né? O telhado. O telhado também não é um polígono, não dá ideia de um polígono. Vamos entender o que que é isso, né? Olha essa outra casa, essa já é de alfenas. Às vezes é você que mora aí, né? Se eu não acertei na outra, quem sabe eu acertei a sua casa aqui? Então, o contorno da janela é um polígono. O contorno lá aí, ó, do telhado, não é um polígono. Então, o que que são figuras polígonos? As figuras polígonos têm que ser formado de semirretas, né? Segmento de retas e serem figuras planas. Então, vamos ver isso como é que funciona. Olha, olha essa figura. Essa figura, eu tenho o quê? Ela é um polígono, porque ela tem um segmento de reta aqui, ó, aqui em cima, certo? E ela é só formada de segmento de reta. Então, para ser considerado polígono, tem que ser formado só de segmento de reta. Então, daqui até aqui é um segmento de reta, aqui é outro, aqui é outro. Agora, olha essa daqui, ó. Também é formado só de segmento de reta, segmento de reta, o contorno. Olha essa régua, que legal. Ela é um polígono. Ó, é formado só de segmento de reta. É só retinho, ó. Retinho, retinho. E a caixinha de creme dental que você pode ter em casa, ou a caixinha de sapato. Vamos ver se ela é um polígono. Olha lá, ó. Olhando só o contorno da caixinha. Só o contorno, ó. Segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta. Então, eu posso falar que é um polígono. Então, vamos lá, para nossas figuras. O triângulo, ele é com segmento de reta, não é? Só tem segmento de reta. Então, ele é um polígono. Outro, para a gente verificar, ó. Tem um segmento de reta, outro segmento de reta, segmento de reta e mais segmento de reta. E esse, que a gente costuma ver em balõezinhos de conversa? Hã? Para falar se é polígono ou não polígono, eu tenho que verificar cada pedacinho, ó. Daqui, aqui, foi um segmento de reta. Só segmento de reta, a reta. Ó, tudo segmento de reta. Então, eu posso falar que é um polígono. E esse? Nós só temos o segmento de reta, polígono. E essa setinha que a gente costuma encontrar em cartaz? Também é um polígono. Olha lá, ó. Ele é construído só com segmento de reta. E o quadrado que a gente usa tanto no dia a dia? Para um punhado de coisa. Inclusive, aqui, ó. Na caixinha. Olha a caixinha aqui, ó. Eu tenho no dia a dia, ó. Ele é um polígono. E essa seta? Que vai a vários lugares. Antes de responder se é polígono ou não polígono, você tem que verificar pedacinho por pedacinho. Então, vamos ver, ó. Contorno. Só tem, ó. Vai contornando um por um, ó. Só estou encontrando o segmento de reta, ó. Reto, reto. Está indo, ó. Você vai olhando pedacinho por pedacinho. Segmento de reta. Segmento de reta. Segmento de reta. Quando você acabar de contornar, que você pode falar se é polígono ou não polígono. Né? Que é essa figura? Né? Esse trapézio. Ele também é um polígono, porque é formado só com segmento de reta. Então, essas são algumas ideias que eu trouxe para você, para você verificar o que é um segmento de reta ou não. E o figuras não polígonos. As figuras não polígonos, elas vão ser figuras abertas ou também ela vai ter alguma situação na figura que ela vai sair do segmento de reta. Então, vamos ver. Olha aqui. Apesar de ter nessa figura um segmento de reta aqui, um segmento de reta aqui, aqui teve curva. Se teve curva, ela é não polígono. Né? Eu posso dar ideia para você aqui, ó. Olha essa figura aqui, ó. Apesar de ter segmento de reta aqui, segmento de reta aqui, porque aqui é retinho, do lado de cá é curvo. Curvo, ele não é polígono. Olha essa daqui, ó. Ela está só com curva. Então, ela não é polígono. Polígono. Olha essa figura aqui, ó. Essa aqui é muito interessante, porque para falar que é polígono, não pode ter cruzamento de retas, dos segmentos. Então, ó. Foi aqui, cruzou nesse pontinho aqui, ó. Nesse pontinho e seguiu a retinha aqui, ó. Veio aqui, cruzou e atravessou. Então, esse tipo de figura aqui não é polígono. Então, vamos lá nos nossos exemplos, ó. Aqui, eu tenho segmentos de reta, mas eu tive uma curva. Não é polígono. Olha esse outro balãozinho de conversa de... Que a gente encontra em cartaz, revistinha, em quadrinho. E, um modo geral, isso é um polígono? Não é um polígono. Por quê? Teve curva aqui, ó. Se teve a curva, logo você viu que teve curva, você vai falar que não é um polígono. Olha essa daqui, ó. É bem parecida com essa. Bem parecida com essa. Então, ó. Observando, ó. Tem o segmento de reta, mas ele se cruzou, ó. Teve um cruzamento. Se teve um cruzamento, não é um polígono. Esse daqui, ó. Teve a curva aqui, ó. Não é um polígono. E essa? Ó. Tem o segmento de retas, né? Só que tem que eu tive curvas. Se eu tive curvas, não é um polígono. E essa? Tive curva, ó. Não é um polígono. Essa daqui, apesar de ser formada só de segmento de reta, teve uma abertura. Se teve abertura, não é um polígono. Então, essas são umas figuras que não são polígonos. Então, para você praticar. Tente descobrir se as figuras abaixo são polígonos ou não polígonos. Essa é a seta. O que você acha? É um polígono ou não polígono? Pensa aí. Vamos analisar. Tenta fazer. E falar para mim se é um polígono ou não polígono. Vamos verificar? Tem, ó. Só segmento de reta. Então, essa figura é um polígono. E essa figura? Analisa cada pedacinho dela e me fala. É polígono ou não polígono? E aí? É polígono ou não polígono? Vamos dar um tempo. Vamos analisar para ver se é? Olha lá. Segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta. Só que tem que chegar aqui, deve curva. Se teve uma curvinha que seja, ela não é polígono. Polígono só pode ter segmento de reta e não pode ter cruzamento dos pontos do segmento de reta. E essa? São os balõezinhos de conversa também. Vamos analisar? O que vocês acham? O que você acha? É um polígono ou não polígono? Essa é uma ideia muito legal para você pensar. Analisa. Vai. Pontinho por pontinho. Pedacinho por pedacinho da figura. Vamos lá. Então, olha lá. Eu só estou formando segmento de reta até agora, não é? Formando só segmento de reta. Se eu estou formando só segmento de reta, essa figura aqui é um polígono. E essa? O que você acha? Hã? Dá um tempo para você também praticar. Pensa, analisa em cada pedacinho dela. É um polígono ou não polígono? Olha, voltando. Não é polígono. E essa flechinha? Esse raiozinho? Que é um raio isso aqui, né? Olha pedaço por pedaço. item por item. Item por item. Está olhando? Preste bem atenção. Vamos conferir? Então, vamos lá. Segmento de reta. Segmento de reta. Olha, só contornando, ó. Segmento de reta. Então, essa aqui é um polígono. E essa? Verificando. Pedacinho por pedacinho. Olha lá, ó. Cada pedacinho é só um segmento de reta. Pedacinhos da reta, ó. Se é pedacinho só de reta, ele é um polígono. E essa? Olha cada voltinha, ó. Então, ele é um polígono. E essa? Parece muito com essa primeira, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Parece muito com essa. Será que é polígono? Ou não polígono? Vamos ver? Vamos voltar lá. Olha, pedaço por pedaço, ó. Vamos lá, ó. Segmento de reta, segmento de reta. Ó, até agora só segmento de reta. Teve uma abertura aqui, ó. Se teve abertura, não é uma figura polígono. Ela não é polígono. Então, vamos lá. Será que a gente... Se eu conseguir te achar? Será que você mora? Nessa casa? Essa casa é de Caraí. Né? Minas Gerais. E aí? Posso falar dessa varanda? Ela é... O contorno dela. O contorno, tá? O contorno. É polígono ou não polígono? Pensa. Vamos pensar? Vamos pensar? Pensando. Então, vamos lá. Analisando, ó. O contorno da varanda, ó. Teve abertura. Se teve abertura, não é polígono. Mas vamos olhar de novo essa casa. Vamos analisar a casa bonitinho, né? Observar quais são as figuras que eu tenho nessa casa com forma de polígono, o contorno, né? O contorno, né? Da... Das figuras. Ou não polígono. Então, vamos lá. O portão. O contorno do portão aqui, ó. Fechou, não fechou? Deu segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta. Então, é um polígono. Vamos ver a janela aqui, ó. Dessa casa. Olha lá. Contornou, porém, teve uma curva aqui, ó. Se teve uma curva... Não é polígono. E a antena? Parabólica. Teve curva. Não é polígono. E se eu pegar aqui, ó. Só esse contorno. Como o carro aqui está tampando, ó. Só o contorno. Se eu considerar que aqui não tem nada, ela não é polígono. Então, isso traz muito para o dia a dia nas figuras, o que é polígono e não polígono. Vamos lá para a próxima casa. Essa casa é uma casa que está localizada em manga. Será que você mora aí? Porque se eu não acertei na primeira e na segunda, eu tenho que ter acertado na terceira. Né? Essa casa, eu quero que você pense no polígono. No contorno da casa. O contorno da casa é polígono ou não polígono? Esse contorno aqui, ó. Depois a gente faz o resto da casa, ó. Só o contorno aqui, ó. Esse contorno, o que que é? Vamos ver? Fechou o contorno, não fechou? E é só formado por segmento de? Reta. Então, isso é um polígono. Tá. Mas vamos pensar no resto da casa. O que que eu tenho no dia a dia para olhar o contorno, se é polígono ou não polígono? Vamos lá. Pensando. Vamos pensar na janela? O contorno da janela? O contorno da janela também? Fechou, é um polígono. O contorno da outra janela? O contorno da outra janela? Ó. Fechou. É um polígono. O telhado? Você lembra que no princípio da aula eu falei sobre um telhado? Eu falei que era o quê? Polígono ou não polígono? Hum? Então, olha lá, ó. Contornando. Teve o fechamento aqui? Não teve. Então, não é polígono. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula para você aprender um pouquinho mais de matemática. Beijo. 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 Beijo.